É isso aí! Saudades da minha terra, saudades do meu sertão, saudades dos meus pais, saudades dos meus irmãos, saudades da filha do patrão. É isso aí, gente! Boa noite! É o terceiro Peste Viola, graças a Deus, já é o terceiro aqui, o quarto e mais um em telas que nós já venhamos fazendo. E nós gostaríamos de ter deixado com esse hino nacional um agradecimento à nossa pátria-mãe, aquela que realmente nós temos que amar, que é o Brasil, a nossa pátria, a nossa terra. Com homenagem da Viola, com homenagem do Caipira, com homenagem do homem do sertão. Parabéns, Brasil! Parabéns, Percatua, por estar recebendo o terceiro Peste Viola! O Festival de Viola de Percatuba, distrito de Lepoldina, na zona da Mata Mineira, nós tivemos a ideia desse festival através da Festa do Arroz da Comunidade Abraúna, distrito de São João Lepomoceno, também situado na zona da Mata Mineira. Surgiu através dos amigos Gilberto e Aristides, onde a gente nos encontrava no Bar do Celso, em Percatuba. E depois dessa Festa do Arroz, nós conversando, tocando as modas de viola, resolvemos, vamos fazer um festival de viola também em Percatuba, para divulgar a cultura sertaneja aqui da nossa região, eu e o Gilberto, o Celso, aí nós tivemos essa ideia e graças a Deus, em seguida, logo depois, dia 18 de outubro de 2003, tivemos início o primeiro Festival de Viola de Percatuba, onde levamos a cultura sertaneja, a moda de viola, com os amigos já no palco. E nesse mesmo ano, nós tivemos a felicidade de encontrar na Câmara Municipal, a nossa amiga Mônica Botelho, que nos incentivou muito e já nos ofereceu um show para o ano seguinte, já para o segundo Festival de Viola, onde nós tivemos o prazer de receber a Orquestra de Viola de Santa Catarina, com 22 membros, onde nós fizemos, ficou muito mais bonito, já tivemos uma presença de público muito maior, já com 3 a 4 mil pessoas, e graças a Deus, dali alavancou, surgiu o Festival de Viola de Tebas, que é distrito de Leopoldina também, e depois surgiu o Recreio, que já é uma cidade também da Zona da Mata aqui, do estado de Minas, surgiu Vista Alegre, que é distrito de Cataguase, surgiu Palma, uma cidade também aqui da Zona da Mata, surgiu São Francisco do Glória, e mais recente, o Festival de Viola da Espoleu de Leopoldina, que é a exposição pecuária de grande êxito aqui em Leopoldina, e mais recente, há 3 anos atrás, surgiu já a festa do Aipim com Torresmo e Cachaça e Viola de Duas Barras no estado do Rio, região serrana no estado do Rio, e todas essas participações. Através do segundo Festival de Viola, nós tivemos a grande amiga e incentivadora, que hoje dá continuidade a esse festival, o de Peacatuba, a nossa amiga Maria Lúcia. Visitando o distrito, eu achei muito interessante a praça de lá. Eu fui fazer uma pesquisa para a Mônica, eu e o Luiz Rafael, nós fomos fazer essa pesquisa. Então vimos que a praça era muito interessante, e eu já tinha participado como jurada do Festival de Viola que o Aristide iniciou. Eu, como apresentador do festival, até o quinto Festival de Viola, eu tive o prazer de apresentar até o quinto festival, e depois com a modernização, já com a Fundação Ormeu de Junqueira e Botelho, já tinha entrado mesmo firme, que eu achei muito interessante. Tive muito boa essa participação da Fundação Ormeu Junqueira e Botelho, nós deixamos a continuidade a cargo da Maria Lúcia Braga. Eu falei assim, vamos tirar então o festival lá do recinto da exposição, que não era um lugar muito interessante, e vamos colocar na praça. E aí, mês seguinte, eu chamei a Mônica, isso foi em 2005, eu falei assim, Mônica, vamos visitar Peacatuba para você dar uma olhada, porque ela sempre tem uma visão instantânea das coisas que vão dar certo. Então fomos, ela gostou, achou interessante, estava bem decadente o lugar, mas o lugar era assim, bem conservado, e interessante por causa daqueles casarões do século XIX, então era um lugar que dava para fazer alguma coisa legal, não tinha nenhum restaurante no lugar, só tinha um bar na praça, e daí a Mônica perguntou, e onde que você vai fazer essa gastronomia? Eu falei assim, bom, eu acho que eu vou atrás dos quintais, que são muito bacanas, que eu tinha olhado, os quintais são bacanas, eu vou atrás dos quintais, quem sabe eles emprestam para a primeira edição do festival. Enfim, o primeiro festival de gastronomia foi uma verdadeira loucura, porque as pessoas não imaginavam que ia tanta gente, eu imaginei que ia, mas nem tanto. Então eles não fizeram comida para um terço das pessoas que estavam lá. Foi muito engraçado, porque no domingo, no horário da missa, que eu olhei lá para baixo, estava lotado de carro, e falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Não tem comida. Só que as pessoas curtiram, saíram dali e vieram para os restaurantes de Cataguase, Leopoldina, mas eles curtiram todo o ambiente da festa, foi muito legal. Aí no ano seguinte a Mônica, não, você tem que dar um jeito, tem que ter mais restaurante, e foi um ano que teve mais restaurante, tiveram 12 restaurantes. Antes desse festival de 2006, que foi o primeiro de gastronomia, eu fiz uma parceria com a Tinta Futura, para a gente pintar umas casas, umas 20 casas, a frente de 20 casas, desde que as casas não tivessem trocado. Portas e janelas da frente, de madeira, por alumínio, não é alumínio, é até um ferro, é um negócio meio estranho. Aí eu comecei a pintar, e foi tão legal que algumas pessoas voltaram, falaram, ah, se eu soubesse, ano passado eu tirei. Aí falaram, mas você tem aí, tem como voltar? E voltavam. E daí começou a ter interesses, né, e o festival foi cada vez se tomando um corpo legal, porque tem oficinas, tem vendas de artesanato. Fizemos oficinas na escola, usamos a escola, que é central, né, é na praça praticamente a escola. E até hoje eu sinto muito satisfação em fazer, dá muito trabalho, mas é bom, é um trabalho que me gratifica, é um trabalho bacana. As reuniões que nós temos, que a gente tem bastante reunião durante o ano, né, pra gente conscientizar que a comida é mineira, a nossa comida é maravilhosa, e o turista que vem do Rio, de São Paulo, de outros lugares, ele quer a comida da nossa comida, né, que a comida mineira é espetacular, né. Então isso a gente tem conseguido devagarzinho, devagarinho, fazer isso, com que as pessoas façam as comidas mineiras durante o festival e mesmo durante o ano após o festival, né. Quanto aos shows, graças a Deus nós fizemos muitos shows, nesses anos todos devem ter sido mais de 100 shows. e trouxemos Alceu Valença, Pereira da Viola, Elomar, Sérgio Reis, Almi Sata, e Almi Sata quando veio foi o problema seguinte, Sérgio Reis e Alceu, foram dois shows que muita gente voltou porque não cabia, de tanta gente que tinha. Foi muito interessante. E fizemos muitos shows com muitos artistas bacanas. E também nós temos um concurso de viola. Ele resgatou a cultura em si do ser humano, né, do caipira mesmo, das pessoas que vieram da roça para a cidade, e aqui, nem lembrava como é a cultura deles lá mais, assim, no dia a dia, então eles não tinham essa recordação. Nós fizemos duas etapas, para ninguém perder. Uma etapa regional, que é daqui, até onde tem o DDD 32, e uma etapa nacional, com o mesmo, sai 25 mil em prêmios, né, que é também patrocinado pela Energisa. Quando nós começamos, você não via jovens ali na frente do palco. Os jovens estavam lá para trás, bebendo, não queriam nem saber. Estavam ali porque era uma festa. Mas eles foram vendo, foram sentindo o quanto é bonito a viola, os sons da viola, quantos violeiros maravilhosos passaram por aí. E hoje em dia eles estão lá na frente, cantando, dançando, e é um espetáculo. Aqui, para te falar a verdade, até 2003 não se falava em viola na nossa região. A música raiz, o pessoal tinha vergonha de falar da música caipira aqui na nossa região. Apesar de nós sermos uma bacia leiteira de produção rural, onde 70% da receita é na agricultura e na pecuária, mas nós temos um povo que tinha vergonha da música caipira. E depois dos festivais de viola, acabou isso. A viola incentivou, a música caipira cresceu na nossa região. Aí apareceu, aí eu posso falar, apareceu violeiros, associações de viola, foram incentivados vários outros festivais de viola na região. Hoje nós temos a maior viola, a maior viola do mundo, aqui pertinho, de Muriáé, ali, né? E a divulgação de violeiros, de pessoas que às vezes ficavam quietos num canto, não tinha, não sabia, ninguém sabia, não conhecia um Darcy da Viola, ninguém conhecia um Hermes Viola, ninguém conhecia um Antônio Carlos. Então isso foi resgatado, esse pessoal. Esse pessoal foi, entraram na mídia, entraram no público, entraram no palco, subiram no palco e começaram a mostrar seu trabalho. Luan Severo, tem outros, tem vários jovens que hoje já participam, hoje com a moda de viola. Esse festival não estaria acontecendo sem o apoio da Mônica Botelho, presidente da Fundação Ormeu Junqueira Botelho. O Festival de Viola e Gastronomia de Pecatuba, ele gera uma economia criativa, não só para o Pecatuba. Olha, nós não tínhamos lá nenhuma pousada, hoje nós temos pousada, temos restaurantes, as pessoas alugam suas casas, vão para a casa dos outros parentes, então todo mundo ganha, as lavadeiras, as garçonetes, os chefes, os donos dos restaurantes, então todo mundo ganha. E não só em Leopoldina, porque eu tento colocar algumas pessoas em hotel aqui, e Leopoldina, Minas e Cataguases, que é a nossa vizinha, e onde fica a sede da Energiza, que é a nossa grande patrocinadora, lá também os hotéis ficam lotados, os postos de gasolina vendem muito, as lojas vendem roupas novas, as mulheres vão para se enfeitar, para se maquiar, então é uma série de coisas que movimenta a economia, tanto de Pecatuba, como aqui da região. Então eu acho isso muito bacana, e cada vez mais, mas não é só o festival, ele levou essa ideia, trouxe as pessoas até Pecatuba, e as pessoas se encantaram. Então durante o ano inteiro tem gente fazendo fotografia de casamento, de 15 anos, se hospedando, então essa economia, ela continua. no festival, diretamente, eu trabalho com umas 70 pessoas, indiretamente, umas 150 pessoas. Este ano de 2020 foi um ano bem atípico, porque com essa pandemia, esse coronavírus, nós não podemos realizar um festival, não só nós, como no Brasil inteiro, não pôde fazer coisas que, eventos que lotassem, como nós temos ali, tem ano, chegou até 30 e poucos mil, mil pessoas que passaram por Pecatuba. E realmente, a falta do festival esse ano, acarretou muita coisa para muitas pessoas. Foi difícil, porque elas vendiam artesanato, elas trabalhavam nos restaurantes, alugavam suas casas, todo mundo tinha uma renda. E infelizmente, com essa pandemia, essa crise que houve, realmente afetou muitos, afetou e vai afetar o festival de viola, os festivais em si. Então, são pessoas que fazem shows através dos festivais de viola, que estão sentindo o baque, infelizmente. E espero que, se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente comece através desses shows para favorecer esse pessoal. Nós pretendemos fazer mais festivais e, para poder também receber o turista que vem de longe, para comer, degustar a nossa comidinha mineira, ao som da viola, poder conhecer os arredores, as cachoeiras que nós temos aqui. E isso que nós queremos, receber as pessoas, servi-las bem, para que elas voltem. Porque nós estaremos sempre esperando, de braço aberto, esse nosso turista, que é uma maravilha para o nosso distrito. Música Música